Olá, está começando mais um edição extra, programa da TVA que discute temas relevantes para a Santa Catarina em pauta na Assembleia Legislativa. No programa de hoje a gente vai tratar sobre a polêmica em torno do ICMS de combustíveis, política de gênero, inclusão de pessoas com autismo e duas leis importantes que foram apresentadas na Assembleia Legislativa e que acabaram de virar lei em Santa Catarina. Nossos convidados são os meus colegas jornalistas Fabiano Rambo, da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho e Fabrício Correia, da Rádio Jovem Pan News Florianópolis, a quem eu agradeço ter aceitado o nosso convite. Obrigado pela presença, Fabiano e Fabrício. Eu queria começar a discussão do programa de hoje sobre a polêmica do ICMS e dos combustíveis. Vocês estão acompanhando aí as discussões dos donos de postos de gasolina de todo o Estado, que vem tentando reverter a cobrança do ICMS por parte do governo do Estado e agora a Assembleia entrou no circuito para tentar abrir aí um canal de diálogo entre o setor e a Secretaria da Fazenda, que inclusive vem recebendo muitas críticas de intransigência nesse processo. Esse é um tema polêmico, né, Fabiano? Obrigado pela presença, pela participação. Eu quem agradeço a gentileza de estar com os colegas, especialmente a ti, Fábio. Prazer realmente conhecê-lo e estar contigo e também com o Fabrício, dois grandes profissionais da imprensa catarinense, dos quais eu tenho grande admiração pelo trabalho que vocês desempenham nos locais onde vocês atuam. Por isso que é uma alegria para mim, aqui do Oeste, estar com vocês, né, que constroem muitas opiniões nos ambientes profissionais que vocês atuam. Bom, o Fábio, é realmente um tema muito importante que a Assembleia Legislativa do Estado teve de intervir, porque, conforme já divulgado pela imprensa do Estado inteiro, a gente teve essa discussão importante lá no passado para congelar o preço, né, dos combustíveis no momento da tributação. E desde outubro de 2021, o governo do Estado congelou, então, o preço do combustível, a R$ 5,77, para a questão da alíquota do ICMS, que é de 25% para os combustíveis no Estado de Santa Catarina. Lembrando que a alíquota dos 25% de Santa Catarina é considerada uma das menores do país, muito menor, por exemplo, que do Estado do Rio Grande do Sul, nosso vizinho, que é 30%. E há uma diferença entre o que a revendedora aplica, né, e o que o pessoal da revenda realmente recebe. E a diferença desse ICMS, que está na revenda e na bomba, né, esse percentual, ou este valor, é o que realmente está gerando toda essa discussão. E o pessoal do Sindipostos tem razão, realmente, de fazer essa reivindicação e pedir o auxílio da Assembleia Legislativa do Estado. O governo disse que não vai cobrar. Ele disse, olha, não vamos fazer essa cobrança, vamos manter aquilo que a gente acordou. Porém, há uma preocupação dos sindipostos porque há esta cobrança, mesmo o governo dizendo que não iria cobrar. E a Assembleia, muito sabidamente, ouviu o Sindicato dos Postos, os sindipostos, ouviu especialistas desse setor e apontou algumas alternativas importantes para a solução desse problema, como o regime optativo de tributação, o chamado ROT, que realmente faz todo o sentido. Onde, por exemplo, o posto não paga, a revenda não paga e o governo não recebe e está tudo certo. É um regime que só, inclusive, Santa Catarina ainda não aderiu. Muitos outros estados já estão aderindo, já estão discutindo e implantando e implantaram. Só que aqui em Santa Catarina está muito lento ou ainda não aconteceu essa implantação. O que, na verdade, geraria um débito e um crédito, onde a soma seria zero. Ninguém paga, ninguém recebe e está tudo resolvido. Então, esta é a solução. Mas é uma discussão importante, porque se há uma situação em que o Estado diz que o preço é fixo, pelo menos valendo por um período, não haveria necessidade da cobrança, efetivamente, dessa diferença, mesmo que pequena, mas que no montante de litros de combustíveis que são vendidos nesse Estado por dia, isso acaba gerando um volume bastante grande de impostos para o conjunto dos postos catarinenses. Perfeito. Fabrício, as tuas observações iniciais sobre essa polêmica e sobre a entrada agora da Assembleia Legislativa no circuito. Pode ajudar nessa abertura de diálogo com o governo do Estado, que é necessária. Verdade, Fábio. Cumprimentos a ti, ao colega Fabiano. Aliás, estamos aqui entre os três épocos, Fabrício, Fabiano e Fábio, nessa conversa muito agradável e, acima de tudo, muito especial e importante para Santa Catarina, diz respeito ao preço dos combustíveis, sempre em pauta negativa, né, Gadotti? A gente que acompanha o teu trabalho aí nas mídias sociais, também os veículos aí que tu atuas, a gente vê aí as notícias também aqui na Jovem Pan, nós temos noticiado, imagino que o Fabiano também no Oeste de Santa Catarina tenha sido diferente, porque o Oeste também concentra locais e estabelecimentos aí com valores altíssimos aí do preço do litro do combustível e esse diálogo é importante da Assembleia Legislativa do Estado com representantes do sindicato dos combustíveis em Santa Catarina, como disse bem o Fabiano, esse encontro que foi realizado há poucos dias, ele precisa ocorrer com mais frequência, tendo em vista que os próprios representantes do sindicato criticam, de alguma forma, o governo estadual por meio da Secretaria da Fazenda, nesse, eu diria, nessa blindagem, né, a falta de receptividade do governo catarinense para que receba o pessoal do sindicato, porque todos temem. Não é só o consumidor final, ao pagar o preço do litro do combustível lá nas alturas, na casa aí de R$7,00 e R$27,30 de Santa Catarina, mas o pessoal do sindicato também tem aí algum reflexo negativo para a nossa economia nesse setor. Realmente é muito importante, né, que haja diálogo e não só isso, né, Gadotti e Fabiano, a gente espera que realmente uma medida seja tomada no sentido de estabilização, né, do preço desse nosso combustível no Estado, porque realmente é um dos estados aí com o preço da gasolina mais caro, né, não só no sul do país, mas se você for fazer um levantamento aí afora, realmente a gente não sabe onde vai parar, né, com a gasolina, daqui a pouco tem muita gente, inclusive, que teme que o preço do litro da gasolina chegue daqui a pouco aos R$8,00, né, nos postos, nas bombas, então realmente uma situação delicada, a tratativa desse ICMS, né, da alíquota dos combustíveis, realmente é muito intensa, eu diria, né, e o deputado Marcos Vieira essa semana comentou, né, realmente há essa, é o chamado preço da pauta, né, é o preço de pauta que sai da refinaria para a bomba, né, para o preço final do combustível, então realmente, olha, é uma situação que precisa de atenção, não só da Assembleia, a Assembleia tem sido receptiva, a gente pôde perceber nesses últimos dias por meio do diálogo, mas não basta, né, isso só não basta, tem que o governo do Estado fazer também o seu gesto, fazer a sua sinalização e o entendimento, né, para aquilo que seja melhor para Santa Catarina, para os contribuintes e também para os representantes aí do sindicato. O tema é complexo, né, Fabiano, e me parece que são duas preocupações básicas, primeiro por parte do consumidor, que já está penalizado, já vem sofrendo com reajuste nos últimos tempos, está difícil para ele, né, gastando cada vez mais com combustível, e segundo o setor, o setor está preocupado, alega que se o governo realmente quiser fazer essa cobrança desse, digamos, atrasado aí, o que vai acarretar? Eles dizem que vai acarretar em desemprego, em primeiro lugar, já no primeiro momento, porque eles dizem que não tem condições de arcar com essa despesa extra, e também fechamento até de algumas operações comerciais e algumas atividades pelo Estado. Então, é realmente relevante e preocupante, né? Não tenha dúvida, viu, Gadotti, porque pensem comigo, o imposto que é cobrado nos combustíveis, ele é ad valorem, ele é ad valorem, é o chamado imposto por dentro, ou seja, conforme for o preço do combustível, é aplicado a alíquota. Claro que agora, com o preço de pauta, não há tanta essa oscilação, ele fica aí, como falei, na casa aí dos 5,77, desde outubro. Mas, mesmo assim, são 25% sobre estes 5,77. Então, olha o caixa que o Estado está fazendo somente com este ganho de preço dos combustíveis. Então, o governo do Estado hoje tem caixa, ele tem condições plenamente de abrir mão, vamos chamar assim, deste valor, desta receita, porque ele tem um caixa já bastante substancial, porque toda esta inflação também tem gerado excessos de arrecadação para o governo, seja ele do Estado e seja para o governo federal, nós estamos percebendo e acompanhando tudo isso. Então, nós temos toda essa dificuldade e essa situação, por isso que, como bem disse o Fabrício, nós temos que nos sensibilizar, enquanto sociedade, para essa realidade toda, porque o catarinense, vocês falaram em combustível A720 aqui no Oeste, na minha cidade, o combustível está, o comum, a gasolina comum, por exemplo, está cotada a R$ 6,99, R$ 6,95, mas quando estive aí no litoral, aí na região norte do Estado, quando deu aumento dos 18%, me surpreendi com o valor que vocês pagam o combustível aí no litoral catarinense. Então, nós temos que estar sensíveis a tudo isso, porque não é só o combustível que aumentou, é a energia elétrica, é o comer em casa, a inflação dos alimentos, tudo isso traz um impacto muito grande para as pessoas e o valor que o salário aumentou não foi na mesma proporção que o custo de vida da comunidade catarinense. Mesmo que Santa Catarina viva um pleno emprego, vamos assim dizer, porque um desemprego na faixa de 5% é quase pleno emprego em Santa Catarina, mas o catarinense tem um poder de compra menor e o combustível aumentando mais e mais, a gente começa a repensar novamente a questão da política de preços da Petrobras e qual o caminho que deverá ser adotado, aonde vai parar tudo isso e aonde também o governo federal e o governo catarinense vão se sensibilizar com todo esse cenário e toda essa dificuldade. São esses os assuntos que também a sociedade precisa pensar. Você falou do governo, da possibilidade do governo de sensibilizar em relação ao assunto. Me parece que esse é um tema-chave, porque os empresários do setor dizem que já se reuniram várias vezes com a Secretaria da Fazenda, dizem que a Fazenda está intransigente em relação a essa questão e dizem mais, que a Fazenda e a Casa Civil estão blindando o governador, eles não conseguem falar com o governador Carlos Moisés a esse respeito. Quer dizer, talvez a primeira questão aí, ou uma das principais, seja sensibilizar o governo sobre o problema. A princípio, parece que isso não está ocorrendo e acho que essa é a importância da participação da Assembleia para conversar e tentar estabelecer um diálogo maior. Não é, Fabrício? É, eu adoto. Realmente, inclusive, o deputado Marcos Vieira comentou há poucos dias que o governo ele não deve adotar, em algumas medidas, entre elas, o regime optativo de tributação, por exemplo, vendedoras de combustíveis, que, na verdade, é um regime de tributação, inclusive, alternativo, né, Gadotti? Alternativo que elimina a restituição e complementação do ICMS dos estados aqui da região sul e também do sudeste. Detalhe, Santa Catarina é o único que não aderiu ao regime optativo de tributação. Esse diálogo precisa ser mantido, precisa ser estendido também. Agora, é importante que o governo adianta também, Gadotti e Fabiano, o colega aí de Pinhalzinho, no oeste de Santa Catarina, não adianta nada a sociedade civil se mobilizar, o pessoal dos sindicatos, o parlamento estadual, nesse caso a LESC, e o governo, para usar os braços, né, ficar assim, sem manter nenhum tipo de gesto, sem manter nenhum tipo de diálogo. É necessário um tema extremamente relevante, extremamente importante, como bem colocou o Fabiano, não é só o ICMS 25% no combustível que preocupa, né? A elevação da carga tributária em Santa Catarina é elevadíssima, a gente tem falado aí, Gadotti, de várias semanas, essa questão, né, do leite, do trigo, das bebidas quentes, né, a equiparação do ICMS de 7% para 3,2% para equiparar com Santa Catarina e Paraná, né, né, 25%, por exemplo, na bebida quente, né, você vai tomar uma caipirinha de R$10,00, R$7,50, é o valor da bebida, R$2,50, R$2,50 é imposto, quer dizer, é uma carga tributária elevadíssima, e no caso dos combustíveis não é diferente, a gente sabe realmente que precisa haver uma sensibilização, e daqui a pouco, né, o cidadão vai ter que trabalhar, a gente vê aí o DIEESE, né, divulgar praticamente todos os meses aí valores de cesta básica em Santa Catarina, entre as capitais, por exemplo, né, Florianópolis e é uma das capitais para a cesta básica mais cara do país, quer dizer, quantas horas o trabalhador vai ter que ter de trabalho, né, o servidor, o trabalhador, para poder arcar com a cesta básica, para poder arcar com os custos essenciais para sobrevivência, alimento, enfim, tudo que a gente sabe, agora o preço do combustível realmente, sem contar, né, outros itens tão importantes aí, você ter um carro hoje é como ter um filho, né, um carro, um veículo, qualquer automotor aí, é como você ter um filho, né, é um filho que você tem que arcar com manutenção, com imposto que já é muito alto também, né, a gente sabe aí que PVA, esse imposto anual que a gente paga, não é nada, não é valor nenhum irrisório, né, a gente sabe que realmente, e aí, quer dizer, tem um valor do combustível também, até pouco tempo a gente anunciava aí, há dois, três anos, a gasolina R$ 4,50, R$ 4,80, na casa de R$ 5,00, hoje já está ali R$ 7,77, como disse o Fabiano, mas aí inclui o imposto, inclui a alíquota, né, vai lá para cima, ele se surpreendeu, saiu do oeste, veio para o litoral, viu, aqui parece até que é um outro estado do Brasil, né, o Fabiano, você sai de um território, Santa Catarina, vai para um outro local distante de 300, 400, 500 quilômetros, parece assim que uma disparidade, né, e realmente isso acontece, a gente sabe, inclusive, eu vou dar até exemplos assim, ó, Florianópolis, capital aqui, grande Floripa, Palhoça, São José, Abiguaçu, você sai para o litoral norte, vai para Itajaí, vai para Penha, Navegantes, é uma disparidade incrível o valor do combustível, né, chega a 20, 30 centavos de variação, é muita diferença no percurso aí de 100, 120, no máximo 150 quilômetros, esses dias eu via aqui em Florianópolis, no bairro Saco de Limões, um posto que vende o combustível a R$ 6,86 na promoção, quer dizer, esse posto de um dia para o outro mudou o valor de R$ 6,86 para R$ 6,79, pensa no tamanho da fila, quer dizer, é uma promoção nada atrativa, ainda assim leva o consumidor, porque sabe que hoje uma diferença de 20, 30, 35 centavos do preço do litro faz muita, faz muita, olha, é bastante considerável. O Fabrício, você citou essa questão também do ICMS sobre leite, sobre bebidas, e essa discussão já avançou, né, ela já estava mais complicada, a Assembleia também entrou no processo e avançou. Você tem acompanhado também, Fabiano, né, essa questão aí da sua região? Não tenho dúvida, não tenho dúvida, porque nós estamos aqui no Oeste Catarinense, Santa Catarina como um todo, em uma das maiores bacias leiteiras do Brasil. Por exemplo, na minha cidade, o Gadote e Fabrício, para vocês terem uma ideia, nós temos uma capacidade de processamento de leite aqui no meu município, de 25 mil habitantes, de 4 milhões de litros de leite por dia. Então, só aqui na minha cidade, nós temos duas grandes empresas que fazem o processamento de leite, né, e Pinhalzinho poderia afirmar com uma certa certeza que é a capital catarinense do leite, né, pelo potencial que tem. Então, o impacto disso tudo assusta. E quando você pensa em tirar o leite da cesta básica e aumentar essa alíquota de tributação, quem vai pagar o preço é o consumidor. E lembrando que o produtor de leite, o produtor de leite, inclusive vários produtores de leite aqui da nossa região, deixaram a atividade por causa do custo de produção. Então, ou seja, esse custo, ele fica mais caro para quem compra e o produtor que produz está sendo também penalizado. Então, é uma situação muito interessante do ponto de vista do discurso, se a gente observar por este ângulo. Então, quem produz não está ganhando e quem está comprando está pagando mais caro. Então, você tem um aumento de tributos em cima desse produto que é básico na alimentação, isso é bastante grave, entendo eu. Por isso que foi importante o pessoal da Assembleia, os deputados, foram 22 à época que pediram vistas na matéria que estava sendo discutida junto com as bebidas quentes. O Fabrício lembrou desse projeto e dessa discussão de que parar de 7 para 3,2, por exemplo, para bebidas quentes e também elevar a alíquota do leite. A Assembleia viu, opa, espera aí, esse negócio não está certo, vamos ter que parar, pensar, analisar esse negócio todo, que havia jabutis aí no meio desse projeto. Então, a atitude da Assembleia foi importante, esta intervenção. E eu creio que esta mesma intervenção que aconteceu agora, no passado recente, vai acontecer também com essa história dos combustíveis. Nós não podemos promover a injustiça tributária, nós não podemos penalizar o catarinense, nós não podemos penalizar a sociedade. Infelizmente, nesse aspecto, a grande maioria, se não todos os deputados, estão ligados, estão atentos a essas discussões todas que podem trazer prejuízos importantes para a sociedade. Agora, Fabiano, complementando, é difícil da população entender que um país como o Brasil, com a dimensão territorial dele, com a pecuária forte que tem, enfrente problemas como esse, com o preço do leite do jeito que está e aumentando frequentemente. A população tem dificuldade de entender e é compreensível isso, né? Não tenha dúvida. E olha só, só para falar de custos, nós enfrentamos uma estiagem muito grande, muito grave aqui em Santa Catarina. Felizmente, agora, os volumes pluviométricos estão mais adequados, mas não tinha alimentação para os animais. Acrescido a isso, você tem em Santa Catarina uma dificuldade enorme de milho. Nós estamos falando em 6 milhões de toneladas de milho neste ano. A Aurora Alimentos, só para citar um exemplo, ela consome 100 mil sacas de milho por dia. 100 mil. Isso é muito milho. É muito milho. E essa é a base da alimentação dos animais aqui em Santa Catarina. Então, você tem essa pressão dos custos muito grande e muito grave. E isso, obviamente, chega na mesa de todos nós que moramos no perímetro urbano, né? E aí você vai ter um aumento de imposto em cima disso? Poxa, aí não dá. E o Estado tem condições hoje, tem condições de entregar um pouco mais. Quando ele não tem condições, ok. Mas quando ele tem condições de entregar um pouco mais, ou pelo menos não cobrar mais, isso, eu acho que ele precisa ter essa sensibilidade. O governo precisa estar aberto e atento a essas necessidades todas. Por isso que fica difícil, ô Gadotti, realmente, como você coloca da grande maioria da população, entender o que está acontecendo. Gadotti, como é bom a gente conversar com um colega, como é bom a gente conversar com um colega que é do extremo oeste de Santa Catarina, cidade de Pinhalzinho, que não é muito distante, Chapecó, até o Fabiano pode complementar aí, não sei qual é a distância exata, quando você chega a 100 quilômetros. 60 quilômetros, ô Fabrício? 60 quilômetros. A gente sabe que aí tem grandes produtores, né? Tudo que a gente consome aqui no litoral e em tantas outras regiões do Estado e também, por que não dizer, do Brasil, né? Ou dos Estados do Sul e mesmo fora. Como é bom a gente ouvir, né Gadotti, até em números, que a gente vê aí exemplos realmente, né? Na prática é o dia a dia, né? Milhões aí de produção, a produção de litro de leite que supera milhões aí por dia, né? Como disse o Fabiano. Tem outros alimentos essenciais para o consumo, quer dizer, Santa Catarina, é esse produtor, né? Tem frigoríficos, tem a suinocultura, tem a avicultura no nosso Oeste, Santa Catarina, que é um grande produtor nas demais localidades do Estado. Então, isso nos deixa felizes de saber, né? Santa Catarina tem esse polo, né? Esse polo mercadológico tão importante, tão essencial aí para a vida de todo mundo. Não só do Oeste, né? Mas todas as outras regiões também, Vale do Itajaí, Litoral, Sul, Norte, Planalto, né? Muito importante. Então, os nossos cumprimentos a todos aí, né? Que trabalham, que se empenham, que batalham. E, claro, a gente quer equiparação, né? A gente quer o quê? Consumir produtos de qualidade, mas com preço justo, com alíquota justa. É isso que nós queremos, a sociedade civil como um todo quer. Sim, uma situação boa para o produtor e também para o consumidor final, né? A gente termina esse bloco com essa discussão sobre ICMS e os combustíveis e começa o segundo bloco em seguida, depois de um intervalo rápido, sobre a política de gênero. Uma discussão importante feita pela bancada feminina da Assembleia Legislativa. A gente volta já. Olá, voltamos com a edição extra. No primeiro bloco, a gente tratou sobre a polêmica em torno da cobrança do ICMS dos combustíveis em Santa Catarina e começamos a falar agora, no início do segundo bloco, sobre política de gênero na iniciativa privada. Uma discussão estimulada pela bancada feminina da Alesc nos últimos dias. E a gente vai conversar sobre o assunto com os nossos convidados, Fabiano Ramos, da rádio Centro-Oeste de Peãozinho, e Fabrício Corrêa, da rádio Jovem Pan News Florianópolis. Fabiano e Fabrício, esse tema é sempre importante, né? A bancada feminina da Assembleia fez uma live com a participação da Luísa Trajano, da empresária Luísa Trajano, presidente do Movimento Mulheres do Brasil, para discutir iniciativas que possam significar um avanço nesse assunto política de gênero. As mulheres ainda tentam avançar em diversas áreas, iniciativa privada, na política, enfim, em diversos setores. A Assembleia Legislativa tomou iniciativas importantes nos últimos tempos, criou a Procuradoria da Mulher, que inclusive já serviu de estímulo para vários municípios criarem suas respectivas procuradorias. Tem um observatório da violência da mulher também, que discute e monitora os números sobre esse assunto em Santa Catarina. Eu queria uma avaliação preliminar de vocês sobre esse assunto de uma forma macro. Quer dizer, eu percebo, tenho um entendimento, não sei se vocês concordam, que avançamos um pouco em relação ao assunto, discutimos mais, temos mais algumas ferramentas para, por exemplo, combater a violência contra a mulher, para garantir mais equidade e equilíbrio em relação a alguns assuntos, mas tem muito a avançar, não é, Fabiano? Não tenho dúvida. O que a gente busca é uma sociedade justa e perfeita. Porém, nós sabemos que esse é o ideal, mas nós precisamos efetivamente de uma sociedade que pelo menos promova a igualdade de uma maneira mais homogênea. E a política de gênero, ela faz muito sentido, porque nós estamos no século XXI, que é considerado o momento em que o conhecimento é a grande chave para a sociedade. E nós não podemos permitir mais que haja essa disparidade no ambiente de trabalho, especialmente na iniciativa pública, especialmente na iniciativa privada. Claro que a iniciativa pública, nesse sentido, tem fundamental importância em criar arcabouço jurídico, em criar aparelhos de Estado e políticas públicas para que as mulheres, especialmente, sejam atendidas com alguns direitos e princípios básicos. Porque não consigo imaginar ou admitir mais que, neste momento que nós vivemos, mulheres que exerçam cargos similares aos homens recebam salários diferentes. Eu não consigo mais pressupor que as mulheres tenham um tratamento igual ao dos homens, mesmo sendo elas chefes de família. Eu não consigo conceber, ou pelo menos permitir, permitir que isso aconteça, que as mulheres que são mais responsáveis, muitas vezes, pela guarda dos filhos, não tenham uma guarida institucional. E que estas alternativas, realmente, também precisam ser debatidas e precisam chegar com ênfase na iniciativa privada. Porque, afinal de contas, a sociedade, ela precisa estar atenta. Porque, quando uma mulher cuida de um filho, ela está cuidando dos nossos filhos. Vamos pensar nós, homens. Elas estão cuidando dos nossos filhos. Então, ela precisa ter esta atenção, ela precisa ter toda esta guarda institucional para que ela tenha as mesmas oportunidades. Da mesma forma, também, a violência doméstica, a violência de gênero. Nós, aqui, no Oeste Catarirense, nós temos notícia, todos os dias, de violência contra a mulher, muita violência contra a mulher. Nos finais de semana, então, aí se fala, né? Onde, muitas vezes, o homem está em casa e ele bebe, ele bate na mulher, aí ele ameaça os filhos. São essas situações que nós não conseguimos mais conceber. E, quando a Assembleia Legislativa promove audiências dessa natureza, o que ela está querendo fazer, não entendo eu, é, opa, vamos perceber quais boas práticas estão sendo implementadas e vamos incentivar aquelas empresas, como foi o caso, a fazerem da mesma forma ou implantarem algo semelhante. Talvez este foi o grande objetivo e os nossos parabéns às mulheres deputadas pela iniciativa, pelo trabalho que vem sendo feito, especialmente nesta comissão da bancada feminina. Então, são políticas que precisam ser fortalecidas e a bancada feminina também fortalecida, especialmente na Assembleia. Fabrício, você acha que já há uma maior consciência em relação ao assunto por parte do poder público, gestores públicos, lideranças? Eu queria uma avaliação inicial tua sobre essa questão. Eu quero, inicialmente, Gadotti, saudar as mulheres desse Parlamento, não só os deputados, mas as servidoras, sejam elas comissionadas, servidoras efetivas. Eu quero aqui estender os cumprimentos de forma muito especial para a bancada feminina da Assembleia Legislativa. Enfim, de tantas outras que se engajam numa causa tão importante, essa causa política de gênero. E que, como disse o Fabiano, as mulheres, muitas em Santa Catarina, têm sido vítimas, ano após ano, de violência. Porque o cara é muito valentão, o Gadotti e o Fabiano. É muito fácil, né? É fácil ser valentão contra uma mulher, contra a família, contra os filhos pequenos. Na rua ele age de um jeito, mas chega em casa, toma umas e outras, e aí, muitas vezes, parte para a agressão contra a mulher e a violência. Então, é isso que a gente não quer, né? A gente viu um caso lamentável agora em Florianópolis, entre o final do mês de março e início de abril, que foi o desaparecimento, consequentemente, o corpo encontrado daquela técnica de enfermagem, né, Gadotti? O pastor universitário, né, a Yara Filomeno Werner, de 46 anos, que a polícia, inclusive, ainda investiga as causas, o que pode, de fato, ter acontecido. Ela tinha medida protetiva, tinha vários boletins de ocorrência registrados. É bem verdade que nem todos os B.O.s feitos por ela, alguns também contam, em virtude, né, das situações de discussões e agressões, enfim. E, lamentavelmente, o caso dela terminou de maneira trágica. O corpo encontrado no bairro da Curubi, carbonizado e a polícia, como disse, investiga. Agora, esse é um de tantos outros casos, né, de violência contra a mulher. É muito importante que haja essa discussão, esse debate na bancada feminina. A participação da Luísa Trajano, extremamente importante, né, essa paulistana da cidade de Franca, né, essa mulher tão engajada em várias causas. Ela que é a presidente do Grupo Mulheres do Brasil. Muito importante essa participação, esse debate, essa discussão. E, mais do que nunca, né, a mulher precisa estar livre dessas situações de agressão, de violência, de covardia. E, acima de tudo, a Dots está cada vez mais inserida também na sociedade em termos de profissionalização, né, mercado de trabalho. A gente sabe que, até pouco tempo, não era assim. Já melhorou e melhorou muito, né. Vamos dar como exemplo aqui a Câmara de Vereadores de Florianópolis. Hoje temos aí uma participação feminina muito maior do que em anos anteriores. Vamos citar aqui participações femininas inéditas, né, em cargos de primeiro escalão. Por exemplo, a vice-governadora de Santa Catarina, Daniela Reiner, a primeira vice-mulher, vice-governadora mulher, né, do nosso Estado. Temos outros exemplos aí, Gadotti. Roberta Mas dos Anjos, presidente da CASAM, a primeira mulher, né, dessa companhia tão importante também de abastecimento de águas e saneamento do Estado. Vamos lá, Carla Lobo Loureiro, comandante até pouco tempo do Hospital de Guarnição do Exército em Florianópolis, a primeira mulher em 150 anos a comandar aquela unidade militar. Enfim, né, temos vários outros exemplos aí que a gente pode citar. A participação da mulher, o engajamento, a inserção no mercado, na sociedade e, acima de tudo, a liberdade, né, liberdade de expressão, a liberdade de poder demonstrar seus valores e ficar realmente livre de uma vez por todas. A gente sabe que é uma situação complicada que envolve sociedade civil organizada, envolve polícia militar, envolve polícia civil, envolve conselhos de segurança, envolve a bancada feminina da LESC nessas instituições muito importantes que a gente presenciou há poucos dias. Enfim, a política de gênero sendo discutida, eu achei muito bacana, realmente, eu assisti trechos aí dessa live, né, com a Luísa Trajano, as mulheres que representam o Parlamento Estadual, muito bacana e uma iniciativa, né, que a gente espera que possa avançar cada vez mais, não só na teoria, né, Gadotti e Fábio, mas na prática, né, na ponta da linha, é isso que a gente espera, com certeza. Pois é, o movimento, pegando carona no que você falou sobre a participação feminina na política, o Movimento Mulheres do Brasil, que faz um trabalho realmente relevante e importante de conscientização em todo o Brasil, estabeleceu metas até 2026 e uma das metas é que o Brasil tenha, até essa data, 50% das mulheres nas cadeiras eletivas, nos cargos eletivos. É uma meta ambiciosa, mas que enfrenta alguns obstáculos, né. A primeira, me parece que é os próprios partidos, né, uma, a gente pode dizer assim, um machismo dentro dos partidos, é que aos poucos vai mudando, mas ainda existe, e também a própria conscientização da própria mulher, da participação na política, no movimento cidadão, enfim, né, ela historicamente participou pouco e precisa haver uma conscientização maior para que ela entre nesse processo. Eu queria uma avaliação de vocês sobre especificamente esse assunto, a participação da mulher na política. Mais mulheres candidatas, mais mulheres eleitas, mais mulheres na prática efetiva de poder. o que que falta aí para melhorar esse processo, para essa participação e aumentar? Mais espaços, menos preconceitos, menos discriminação, mais respeito. Para você agredir, Gadotti, não precisa ser, não precisa ser fisicamente, você pode agredir no gesto, você pode agredir no direcionamento da palavra, fora discriminação, preconceito, a gente precisa deixar de lado, né. A gente fala tanto aí de combate ao racismo, combate ao preconceito, enfim, né, situações aí que realmente tem chamado muito a atenção, infelizmente, no aspecto negativo, né, Gadotti? Agora, deixa eu fazer também uma saudação especial para que eu não citei, que é o nome de algumas mulheres aí que lideram, né, grandes organizações, a presidente Cláudia Prudêncio, também, da Ordem dos Advogados do Brasil e Santa Catarina, né, é mais uma que representa essas tantas mulheres pela primeira vez, né, de maneira, portanto, inédita e que representam aí uma entidade tão importante como é a OAB e as outras já citadas anteriormente. Agora, é importante a conscientização o respeito, o diálogo, debates como esse promovidos, né, pela bancada feminina e eu penso que esse debate, Gadotti, ele possa se estender também não só no Parlamento Estadual, mas nas câmaras municipais, aí na região do Fabiano, né, nós temos aí uma representatividade do Parlamento muito grande, né, uma representatividade considerável, hein, Pinhalzinho, Chapecó, região aí do Meio Oeste, Grande Oeste Santa Catarina, aqui no litoral, capital catarinense, hoje composta aí com 23 vereadores na nossa Câmara de Vereadores de Florianópolis, esse assunto, ele precisa ser debatido, precisa ser discutido, amplamente divulgado também, nós temos também, Gadotti, como comunicadores, né, Gadotti, eu, Fabiano, a missão, né, a responsabilidade de levar essa informação tão importante, tão relevante para a nossa sociedade. Vamos fazer também a nossa parte, com certeza, e bem feita, hein, vamos dar a nossa contribuição. Fabiano, vira e mexe nas eleições, os partidos têm dificuldades de fechar a nominata feminina, né? Oh, se tem, inclusive com polêmica sobre candidatas laranjas que vão, inclusive, em julgamento, vira um processo na justiça eleitoral. Por que essa dificuldade, hein? Olha, é uma pergunta bem interessante, essa sua, viu, Gadotti? Porque o ambiente político, historicamente, ele foi construído por homens, e o jeito de fazer política da mulher é diferente do jeito que o homem faz política. Então, muitas vezes, a mulher, especialmente aquela que participa atualmente da política, ela tem que incorporar esse jeito até masculino de fazer política. Não estou falando de corrupção, estou falando do jeito de agir, do jeito de ser, de ser, exercer a função. E não consegue, efetivamente, ser aquilo que ela é. Ou, em poucos momentos, consegue ser aquilo que ela é. Porque o ambiente político, historicamente, foi construído desta forma e desta maneira. E aí, você não consegue sensibilizar as mulheres que a política é um espaço de discussão, de participação e de democracia no seu sentido mais amplo da palavra. Não é a democracia simplesmente o fato de você ter o direito de escolher alguém, é de você participar e ser ouvido. E, muitas vezes, a mulher, por ser mulher, não tem a sua opinião tão valorizada quanto a de um homem. E, inclusive, há dificuldade de fazer a própria mulher reconhecer o trabalho de uma outra mulher. E vem fazendo excelentes trabalhos. O Fabrício muito bem lembrou de mulheres, personalidades importantes do Estado. E eu aqui acrescentaria mais uma, viu, Fabrício? A presidente da Ipagre, que é uma das 100 mulheres mais influentes do agro no mundo, a doutora Edilene. Então, só pelo fato de ser mulher, ela já não é tão acreditada. E fazer com que os partidos, que na sua maioria são compostos por homens e, muitas vezes, homens mais maduros, a mulher fica, primeiro, desacreditada. Segundo, desconfortável. E, terceiro, ela se sente um fantoche, usando uma palavra bem chula, na mão deste grupo. E ela não quer isso. Ela não quer se sentir dessa forma, não quer se sentir dessa maneira. Por isso que ela também não se sente, acredito eu, tão atraída em fazer parte deste universo de debate, de discussão e de democracia. Então, por isso que as próprias câmaras municipais têm feito trabalhos importantes nesse sentido. As associações de municípios têm feito trabalho nesse sentido. As associações de câmaras municipais têm feito um trabalho nesse sentido e tudo isso vem a fortalecer. E, no meu caso, aqui olhando, no meu caso não, no caso de Pinhalzinho, a gente vem observando que a participação das mulheres nos espaços de poder tem aumentado. Aqui, Pinhalzinho, tem, por exemplo, cerca de 40% da sua câmara municipal feita pela participação de mulheres. Já chegou até mais do que isso em dados momentos, mas é uma evolução. aqui em Florianópolis melhorou também, aumentou a participação feminina na câmara, o Fabrício acompanha bastante, né? E a gente está em um período pré-eleitoral também que essa discussão fica mais forte dentro dos partidos, né, Fabrício? Verdade, verdade. Inclusive, na câmara de Florianópolis, Gadot, nós temos a galeria Lilás, né? Você conhece ali no hall de entrada? Nós tínhamos até pouco tempo ali fotos... Foi criado há pouco tempo. Isso, foi criado há pouco tempo e fotos de 13 parlamentares mulheres, né? Agora, na atual legislatura, que é a 19ª, não, 20ª, né? 20ª legislatura atual, nós vamos ter, no final dela, lá em 24, uma amplitude, né? Nessa galeria Lilás, porque hoje a gente percebe que, né, são pelo menos cinco mulheres que fazem parte do parlamento em Florianópolis e, com certeza, é uma amostra de que realmente houve mudança, né? As mulheres estão aí tendo votações expressivas, tendo boas representatividades e é uma luta, né? É uma luta, como disse o Fabiano no início desse nosso bloco, né? Funções iguais entre homens e mulheres. Por que o salário é diferente? Por que a mulher ganha menos? A mulher produz menos? Não. A mulher tem responsabilidades, muitas vezes até maiores que nós, homens, né? E por que essa disparidade? Por que essa desigualdade do salário? Então, o respeito quando a gente fala aqui, né, de violência, de agressão e tudo mais, inclui também essa questão, né, de remuneração. Isso é gesto, isso é reconhecimento. Por que ser tão diferente? Eu acho que o país está amadurecendo em relação a isso. Talvez precisasse ser de uma forma mais rápida, né? Mas acho que a gente chega lá. A gente vai fazer mais um intervalo. No próximo bloco, a gente continua a discussão sobre política de gênero, fala sobre inclusão de pessoas com autismo nas escolas e também sobre dois projetos apresentados na Assembleia que viraram lei nos últimos dias. Espero vocês. Voltamos com a edição extra. Nossos convidados de hoje são os meus colegas jornalistas Fabiano Rambo, da Rádio Centro-Oeste, de Pinhalzinho, e Fabrício Corrêa, da Rádio Jovem Pan News, Florianópolis. E a gente continua a falar sobre política de gênero. Fabrício e Fabiano. O Movimento Mulheres do Brasil trouxe um dado que eu considero muito relevante. Uma pesquisa detectou que 46% das mulheres não denunciariam uma violência doméstica porque são financeiramente dependentes dos agressores. Esse dado, para mim, é muito importante e reforça a necessidade do que a gente falou antes muito rapidamente, que é a necessidade de capacitação profissional, de educação e formação profissional. Porque, se não, em muitos casos é muito difícil virar essa chave de fazer com que as mulheres denunciem e saiam desse círculo vicioso, dessa situação de violência doméstica, que ela sofre muitas vezes durante anos, sem denunciar. Fabiano, por favor. Sem dúvida, sem dúvida alguma, é um dado muito importante porque muitas mulheres sofrem caladas justamente por causa dessa situação econômica. Além de terem a violência patrimonial, violência moral, psicológica, todas elas ao mesmo tempo. Então, se não há condições da mulher de se sustentar, como é que ela vai entre aspas sobreviver. Então, ela prefere viver este martírio do que tentar sair dessa situação, porque ela não consegue ter perspectivas de meios de sobrevivência. Aí ela se percebe num ciclo vicioso e numa situação cada vez mais complexa do ponto de vista psicológico. Ela já está com a sua autoestima totalmente deteriorada, ela já está machucada, talvez fisicamente, mas muito machucada psicologicamente. E ela vive essa situação como um todo. Então, por mais que a gente fale, comente, e as pesquisas mostram, inclusive, que o termo violência doméstica ou violência contra a mulher esteja no conhecimento popular, mas a prática ainda é muito baixa e a mulher se sente muito desprestigiada, desvalorizada, e ela acaba duplamente violentada. Essa é uma situação que nós precisamos combater e melhorar. Fabrício, já existem alguns projetos nesse sentido, ainda incipientes, é claro, mas já existem, de capacitação de mulheres que fizeram, que tomaram a iniciativa de denunciar para que elas não voltem a viver a mesma situação. Isso é importante, é uma situação complicada. É verdade, Gadotti, é uma situação complicada, 46% de mulheres que dependem financeiramente dos homens e que são vítimas de violência praticamente a vida inteira ou parte de uma vida, uma vida conjugal, e que não denunciam justamente por conta dessa dependência. Agora, não é só isso, não, viu? A gente sabe que tem a questão também da integridade física, a preservação da integridade, a segurança, a questão moral, enfim, a exposição, e tudo isso leva com que haja na ponta da linha uma chamada omissão, as mulheres sofrem, preferem sofrer caladas muitas vezes, não porque querem, mas porque dependem não só financeiramente, mas o medo também impera muitas vezes, a polícia civil em Santa Catarina, as delegacias especializadas de proteção à mulher, à criança, ao idoso, enfim, elas expõem de contatos para que as pessoas possam denunciar, as denúncias são anônimas, inclusive, não é, Gadotti? 181, o disco de denúncia da polícia civil, inclusive tem até número de WhatsApp para que as pessoas possam se envolver mais, denunciar, as denúncias nem sempre partem diretamente, quando elas ocorrem, bom que se diga, da vítima, mas às vezes de um familiar ou de um vizinho que presencia muitas vezes discussões, agressões, opa, eu não vou conviver com isso, né, essa mulher aí, a dona Maria, apanha direto, quer dizer, sofre constantemente na mão do agressor, na mão do companheiro, que de companheiro não tem nada, né, e aí quer dizer, a pessoa muitas vezes descruza os braços, esse vizinho, essa pessoa que reside próximo, e ela toma a iniciativa de poder denunciar, é preocupante, né, os casos de violência contra a mulher em Santa Catarina, esse dado que o Gadotti nos aponta aí, de 46% da dependência financeira, é outra questão que, de certa forma, deixa a mulher, digamos que refém, né, de uma condição de sustentabilidade dentro do seu lar, agora, não dá para conviver assim, né, e muitas vezes na presença de filho ou filhos no plural, o que é ainda pior, é uma situação complicada, uma situação de convivência que muitas vezes supera limites, ultrapassa barreiras e esse paradigma não precisa ser quebrado. Outra coisa, Fabiano, as mulheres precisam se sentir amparadas pelo Estado, né, delegacias especializadas com profissionais capacitados e preparados para atendê-las e lidar com essas questões. Como é que está, como é que é a situação em relação a isso aí na tua região? Olha, sabe que é muito importante esse assunto, porque Pinhalzinho tem o programa Rede Catarina, então nós temos, por exemplo, aqui na nossa cidade, aqui na nossa microrregião, funcionando muito bem o programa Rede Catarina, que é um programa da Polícia Militar, que é destinado um trabalho especializado à mulher, nós temos uma DPCAMI em Chapecó, uma DPCAMI também em Maravilha, né, então nós temos todo esse aparato do Estado. Então isso realmente é muito importante, porque uma mulher ser atendida por uma mulher é diferente, porque ela vai se abrir, ela vai conseguir colocar a sua realidade, a sua situação para uma outra mulher, porque é uma vergonha para muitas mulheres, pelo menos elas enxergam ser uma vergonha, colocar essa situação para um outro homem. Então, tendo as policiais femininas, isso é muito importante, e através do programa Rede Catarina tem esse aparato, tem essa possibilidade. E o Fabrício lembrou de uma situação muito importante que é a medida protetiva. A medida protetiva é um instrumento que o Estado adotou, mas ele é parcialmente efetivo, porque você não tem condições de botar um policial do lado da mulher o tempo todo e o dia inteiro. E a estrutura da Polícia Civil, todos nós sabemos, e mesmo da Polícia Militar, ela é muito deficitária, ela é lenta, ela é demorada, enfim, são uma série de fatores que fazem com que essa medida protetiva se torne uma medida jurídica interessante, que muitas vezes é mais útil quando depois que aconteceu o fato e o crime do que como prevenção em si. Porque o homem que quer cometer uma violência, ele não vai se importar se tem ou não tem medida protetiva, ele vai lá e na loucura faz. premeditado, muitas vezes, inclusive, né, Fabiano Nazarotto, premeditado, ah, vou provocar esse tipo de situação, vou cometer esse crime e depois eu que arque com as consequências quando elas não são ainda as mais piores possíveis, né, muitas vezes aí o sujeito tira a vida da mulher ou agride a mulher na sequência e comete um crime da mesma magnitude, a gente sabe que é muito complicado também esse tipo de situação e a Polícia Civil reforça, eu falei aqui do número 181 e é bom de salientar, viu, Fabiano e Gadotti, que a denúncia ela é anônima, a denúncia é anônima, quer dizer, a vítima vai ter sua identidade preservada, é 181 e também o WhatsApp 489-8844-0011, quer dizer, é para facilitar esse canal de comunicação com a vítima, com testemunhas que possam, de fato, levar ao conhecimento das autoridades esse tipo de situação em nosso estado. É importante que cada um, que todo mundo saiba, que tem informação, que saiba quais são as ferramentas e os canais disponíveis para denunciar e amparar as mulheres nessa situação. E falando em informação, a gente entra em um outro assunto também discutido e levantado pela Assembleia nos últimos dias, mais precisamente pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da LESC, que promoveu em Joaçaba um seminário Autismo Conhecer para Incluir. E, aliás, o título do tema é mais do que pertinente porque muitos dos problemas ou a maioria dos problemas relacionados ao assunto partem do desconhecimento, da falta de informação sobre o espectro autista. O objetivo do seminário foi justamente discutir formas para a inclusão educacional de alunos com o espectro autista. autista. Me parece que o principal obstáculo para que a gente consiga avançar em relação a isso é a desinformação que leva ao preconceito em relação ao autista. Fabiano, por favor. Não tenha dúvida, viu, Gadotti. Primeiro, parabéns pela LESC ou para a LESC que promoveu o debate. Infelizmente, infelizmente, nós teremos um aumento substancial do número de pessoas com deficiência, não só no Estado de Santa Catarina, no Brasil. Lamentavelmente, a gente tem essa informação. Nós teremos esse aumento e o autismo estará entre essas dificuldades que a sociedade brasileira vai enfrentar. Não são dados meus, são dados das APAES que muito bem fazem um trabalho importante nesse aspecto de inclusão e de atendimento aqui em Santa Catarina. Geralmente, as APAES de Santa Catarina são muito eficientes. E a Assembleia, quando vai debater esse assunto, ela vai no intuito de esclarecer, levar essa informação. Porque a escola vai precisar em alguma maneira ou de alguma maneira e de alguma forma e em algum momento ter este conhecimento. Eu também sou professor do ensino superior e nós percebemos que os alunos com algum tipo de deficiência já estão chegando. Eles já estão participando e que bom que participem. que bom que eles estão aí. E o autismo é uma situação que a sociedade precisa enfrentar de cabeça erguida. E a sociedade que eu me refiro é a escola, é as famílias, é o poder público. Mas nós vamos precisar dar estrutura para dar um atendimento adequado. Porque se você não vai permitir ou vai retirar esse atendimento de uma escola especializada, como é o caso da Pai, para botar na escola entre aspas normal, você vai ter que dar uma estrutura para esse centro de educação poder desenvolver um trabalho adequado com o segundo professor, com uma estrutura adequada que ensine de uma outra forma que não seja tradicional, porque ele não vai aprender da mesma maneira que uma pessoa entre aspas normal vai aprender. Então, são uma série de preocupações que nós já precisamos estar atentos e ajustados para que essa realidade que já acontece e que vai acontecer cada dia mais esteja prestando à sociedade um serviço melhor. Fabrício, a gente precisa recuperar o tempo perdido e dar realmente estrutura para permitir que essas pessoas tenham qualidade de vida, tenham uma vida social ativa, profissional, enfim, no esporte. A gente já tem vários exemplos, bem-sucedidos em relação a isso, de vez em quando. Verdade, Gadotti. Verdade. Com certeza. Inclusive, em 2019, o Parlamento Estadual aprovou uma lei 17754 que visa a criação da carteira de identificação do autista. Aliás, abriu ao mês do autista. Quer dizer, o mês do autista é sempre, todos os 12 meses do ano, mas abriu ainda mais especial, porque no último dia 2, Gadotti e Fabiano Lazzarotto, nós celebramos, comemoramos o Dia Internacional do Autista, no início agora do mês 4, como assim é feito em todos os anos. E a LESC, já não é a primeira vez que amplia esse debate, inclusive colocou em prática, como eu disse, em 2019, o projeto de lei 17754, aprovado pela Casa Parlamentar Estadual, que criou a carteira de identificação do autista, que prevê o quê? Gratuidade, em serviços públicos, o acesso mais facilitado para o autista, em vários segmentos da nossa sociedade, no transporte urbano de passageiros também. Quer dizer, é um passo importante, é um passo importante para que essa população autista, que são milhares de pessoas, a gente sabe, e aqui meus cumprimentos a todos os familiares de autistas ou mesmo pessoas com transtorno de espectro autista que nos acompanham, porque realmente isso é um debate importante, um debate que precisa ser prolongado, precisa ser estendido e amadurecido, acima de tudo. agora, não vamos nem entrar aqui na questão de discriminação, de preconceito, isso aí é uma coisa que a gente tem que tirar da cartilha, porque hoje estamos no século XXI e o debate precisa ser amplo, produtivo e bem produzido, como esse ocorrido em 2019 com a carteira de identificação do autista, que para mim é um documento muito importante. Obrigado, porque estão desinformados, não sabem como lidar com a questão, por isso que é muito importante que haja cada vez mais informação e debate sobre o assunto e a gente percebe que isso está na pauta da Assembleia Legislativa cada vez mais forte nos últimos tempos, não é, Fabiano? Sem dúvida, e é necessário, é necessário que esteja na pauta da Assembleia e da sociedade. Antes de terminar esse bloco, eu só queria fazer e terminar a edição, mais uma edição do programa, queria fazer um registro de duas leis aprovadas, apresentadas pela Assembleia Legislativa e sancionadas nos últimos dias pelo governo do Estado. Uma, a lei 18359, apresentada pelo deputado Kennedy Nunes, que determina que usuários de planos de saúde sejam comunicados com antecedência no caso de descredenciamento de profissionais médicos e outros profissionais de saúde, além de clínicas e laboratórios, para que não haja transtornos ainda maiores a quem usa os planos de saúde. E a outra, a lei 18360, desculpe, resultado de um projeto do deputado Márcio Machado, do PL, que altera o Código Estadual de Proteção de Animais para proibir tatuagens para proibir tatuagens e piercing em animais para fins estéticos. Só estão permitidos brincos e tatuagens para identificação de rebanhos. Dois projetos, então, que certamente vão ser úteis para o catarinense. Eu quero agradecer o Edição Oeste Chega ao Fim. Eu quero agradecer a participação dos meus colegas jornalistas Fabiano Rambo, da Rádio Centro-Oeste de Piãozinho, e Fabrício Corrêa, da Rádio Jovem Põe News Florianópolis. E até a próxima.